Olá, graças e paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal. Finalmente, domingo passado, nós não conseguimos colocar aqui a aula. Foi uma semana difícil, uma semana de batalha, mas aqui estamos nós para a continuação dessa sequência de estudos sobre a criação. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, 25 diz o seguinte E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Nós falamos na aula passada, na videoaula passada, que Charles Darwin acreditava em Deus e acreditava que ele havia criado a vida. Se você não assistiu essa videoaula, daqui a pouco, no finalzinho dessa aula, vai aparecer aqui em cima o link da videoaula passada. E Darwin era crente, ele acreditava em Deus. Porém, Darwin dizia o seguinte, que os animais evoluíam, tinham pequenas evoluções, isso ele comprovou lá com os tentilhões de Darwin, os tentilhões das Ilhas Galápagos, que os animais podiam sofrer pequenas alterações na sua forma, para poder se adaptar ao ambiente que eles estavam vivendo. E isso em nenhum momento fere o texto bíblico de que Deus criou os animais. Os animais, eles podem ter pequenas evoluções para se adaptar ao ambiente em que eles vivem. O grande problema é que Darwin, ele sugestionou no seu livro A Origem das Espécies, ele deu uma sugestão de que essas evoluções, essas mutações, elas poderiam fazer com que os animais evoluíssem de tal forma que se transformasse em um outro animal, em uma outra espécie. Isso não existe comprovação, foi apenas uma sugestão de Darwin. E o próprio Darwin, o próprio Darwin, no seu livro A Origem das Espécies, na página 125, ele fala sobre a dificuldade de ser possível essa teoria, já que ele pergunta lá na página 125 do livro se as espécies evoluem para uma outra espécie, por que nós não temos hoje na natureza animais de transição? Por que nós não encontramos, por exemplo, um animal meio peixe e meio sapo? Ou um animal meio réptil e meio ave? O grande problema é que uma comunidade científica de ateus, de pessoas que não acreditavam em Deus, não acreditavam na sua existência e precisavam de alguma maneira provar isso, encontraram nessa sugestão de Darwin o caminho para tirar Deus da criação, o caminho para tirar Deus do mundo. Então eles pegaram essa sugestão de Darwin e eles formularam a seguinte teoria, de que o mundo surgiu do Big Bang, surgiu de uma explosão de moléculas, por acaso, por acaso, aconteceu uma reação em cadeia que fez com que o mundo e o universo surgisse, sem propósito, simplesmente por acaso. E depois de alguns milhões de anos, uma reação em cadeia de moléculas fez com que surgisse o primeiro ser vivo da Terra, que era uma ameba, uma ameba de uma célula, ou seja, uma bactéria, um micróbio, um animal invisível. E qual é a explicação que eles dão para a existência de tantos animais? Veja bem, segundo eles, através da sugestão de Darwin, eles ensinam que através dessa única ameba, desse único animal unicelular invisível, essa bactéria sofreu algumas evoluções e se tornou um animal, uma ameba pluricelular, ou seja, com várias células, que sofreu várias, ao longo de milhões de anos, sofreu várias evoluções e então surgiu o primeiro inseto. Pense em uma larva, por exemplo, uma pequena narvinha, que evoluiu e se tornou um inseto, que evoluiu e se tornou uma aranha, por exemplo, que foi evoluindo e se tornou um peixe, e que evoluiu e se tornou um sapo, e que ao longo de milhões de anos foi sofrendo várias evoluções e mutações, e se tornou um réptil, e que sofreu várias evoluções e se tornaram aves. E as aves sofreram mutações e evoluíram para mamíferos, e mamíferos, inclusive o macaco, que evoluiu e se tornou o ser humano. Então essa é a teoria da evolução. Esse é o neodarvinismo. Essa é a teoria que exclui Deus. Ou seja, tudo no mundo existe por acaso. Todos os seres vivos existem de uma evolução, de um único ser microscópio, que era a meba, unicelular. Então essa é a explicação evolucionista, neodarvinista, para a origem da vida. Agora, eu vou dizer algo aqui. Segundo o Instituto Greensavers, no ano de 2011, agosto de 2011, eles publicaram um estudo, olha só, eu fiz até uma colinha aqui, eu vou ler para você. Eles fizeram um estudo de que existem hoje no mundo, existem no mundo, cerca de 8 milhões e 770 mil espécies de animais diferentes. E eu não estou falando 8 milhões de animais. Eu estou falando 8 milhões de espécies diferentes de animais. Vamos lá, por exemplo, segundo o estudo do Instituto Greensavers, de agosto de 2011, existem cerca de 5.500 espécies diferentes de mamíferos. 5.500 espécies de mamíferos. Existem cerca de 6.400 espécies diferentes de anfíbios. Só de sapos e rãs existem cerca de 6.400 espécies diferentes de anfíbios. Segundo essa pesquisa, existem cerca de 10.000 espécies de aves. De aves. 10.000 espécies de répteis diferentes. Ou seja, 10.000, aproximadamente, claro que isso é um número estimativo, é um número aproximado, mas cerca de 10.000 espécies de aves e 10.000 espécies de répteis diferentes. Lagartos, tartarugas, serpentes, enfim. Répteis diferentes. 10.000 espécies. Espécies. 32.000, 32.000 espécies diferentes de peixes. Existem no mar. Existem no mar. Lógico, o mar em proporção à terra seria mais ou menos 75 vezes proporção de mar, de água, do que de terra. Então, é claro que as espécies de peixes seriam maiores. 32.000 espécies diferentes de peixes existem no mar. E agora, pasmem. Segundo a pesquisa, 5 milhões de espécies, 5 milhões de espécies diferentes de insetos. 5 milhões de espécies diferentes de insetos. Aí eu digo, eu te faço uma pergunta, né? Segundo a teoria neo-darwinista, evolucionista, Todas essas 8.770.000 espécies de animais diferentes existentes hoje no mundo vieram da evolução de um único micróbio, de uma única ameba. Vieram da evolução. Durante milhões de anos foram evoluindo, evoluindo, até surgir essa quantidade de espécies de animais diferentes no mundo. Eu vou falar uma coisa. Eu, eu, preciso de ter mais fé, mais fé, de fazer mais força para acreditar na teoria evolucionista do que acreditar que um Deus, um Deus criador, um Deus inteligente, sábio, criou pelo seu poder todas as espécies. Diz o texto, E Deus criou os animais selváticos, segundo a sua espécie. E Deus criou os animais domésticos, segundo a sua espécie. Deus criou todos os répteis e todos os seres viventes, cada um segundo a sua espécie. A tentativa neodarvinista, a tentativa dessa comunidade científica ateia de tentar excluir Deus, de tentar dar uma origem para o mundo e para a vida, sem a presença de Deus. É mais absurda, mais absurda, do que acreditar que o mundo veio do nada. Do que acreditar que o mundo veio de uma explosão de moléculas, sem sentido, sem propósito, simplesmente por acaso. Eu acredito que um Deus criador criou todas as coisas. Te espero aqui na próxima videoaula. Fica na paz. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.